Vamos acionar a Patrícia Piaça, a gente viu que Camila Rodrigues está ali mostrando a movimentação em pamonharia, a Patrícia está dizendo, está acompanhando. Esse final de semana foi marcado por muitas tempestades de poeira, ventania, chuva, em pleno mês de agosto. Foi uma mistura, primeiro veio, a gente percebeu aquela ventania danada com muita poeira, na sexta-feira chegou a cobrir, no sábado, chegou a cobrir Goiânia. Final de semana também, foi de bastante poeira, depois veio chuva. E aí, Patrícia, esperar o quê das próximas horas, os próximos dias, como é que vai ficar o nosso tempo? Boa tarde para você. Oi, Loares, boa tarde para você e para todo mundo de casa mais uma vez. Olha, muita informação para um final de semana só, né, Loares? Vento de poeira, chuva, calor, ventania e a gente quer tentar entender o que está acontecendo, se é normal para esse mês de agosto ou não. São fenômenos aí raros. Por isso, a gente vai conversar com quem entende do assunto, que é o André Amorim, gerente do CIMEGO, que é o Centro de Informações Hidrológicas e Meteorológicas aqui de Goiás. André, explica para a gente, tudo isso, num combo só, no final de semana, é normal ou o tempo está maluco mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Oloares. Vamos falar assim, é muita emoção para pouco final de semana, né? Realmente trouxe bastante transtorno, porque aquele pó todo que voou aqui, ficou espalhado na atmosfera, trouxe muita, mais muita sujeira mesmo. Isso porque nós, primeiramente, estávamos com aquele período seco, então o solo bem, bastante desagregado, então poeira para tudo quanto é lado. Mas estava quietinho no chão, então veio, quando a frente fria começou a se aproximar ali de São Paulo, ela começou a jogar nebulosidade, umidade. Então, uma massa fria com a massa quente, ela começou a gerar as ventanias. E com isso, suspendeu aquele pó todo aqui em Goiânia. Goiânia, Goianira, então vários municípios, São Luís dos Montes Belos, alguns municípios ninguém enxergava mais nada de tanto pó. Bom, já no domingo, já no sábado, já começou a ter algumas chuvinhas no sul do oeste goiano, mas no domingo fomos agraciados aí por essa chuva aqui em Goiânia também. Essa chuva vai dar aquela refrescada de vez, porque hoje está bem mais friozinho, agora faz cerca de 20 graus ali, ou não? O calorão vai chegar a partir de manhã, como é que vai ser os próximos dias? Então, vamos aproveitar um pouquinho, né? Já que o Lá estava falando da Camila na pamonharia, então pessoal, vamos aproveitar, né? Estava na sorveteria, agora vamos para a pamonharia. Então, é de tempos aqui que nós vamos passando. Então, o que acontece? A frente fria já está no oceano e ela está perdendo intensidade. E com isso, a partir de amanhã, já voltamos àquela programação, as temperaturas começam a subir. Lógico que não sobe rapidamente, de uma vez só, especialmente na parte centro-sul, mas ela vai subir sim e a umidade volta a ter uma queda também, mas gradativamente, né? Agora, na parte centro-norte, Crixás, Porongatu, São Miguel do Araguaia, perdão, né? Está esquecendo aqui o nome, São Miguel do Araguaia, temperaturas com 36, 37 graus. Muito, muito quente mesmo nessas regiões. Para a gente aqui, esse calor mais extremo vai demorar um pouquinho. Sim, o calor mais extremo vai demorar um pouquinho e uma novidade, vamos acompanhar para o final de semana, a possibilidade de uma nova chegada, uma nova frente fria. Isso que eu ia perguntar, com essa nova frente fria, pode chover de novo? A gente pode se preparar para esse evento? Então, vamos acompanhar durante a semana, estaremos passando os boletins aqui, né? Do CIMEGO, aqui na CEMAD. Então, vamos nos preparar, final de semana, olhando hoje, sim, a frente fria vai atingir algumas regiões aqui do estado de Goiás. Mas vamos aguardar, vamos monitorando e mantendo vocês informados, mas se chegar, vamos ficar atentos. Com as tempestades e também a parte centro-norte, que não teve chuva, pode ter as tempestades de poeira também. Agora, aqui para a gente, com essa chuvinha, que cai a umidade relativa do ar, já está bem melhor. Ah, com certeza. Estamos respirando bem melhor, temperatura bem agradável agora, né? Bem diferente, né? Da onde nós chegamos aí, é quase 18%, temperaturas a 32, 33 graus. Sábado, bastante quente, mas sim, agora nós temos aí uma temperatura bem agradável e umidade relativa do ar. Pelo menos na parte centro-sul do estado de Goiás, melhorou bastante. Agora, na parte centro-norte, infelizmente, o pessoal vai ficar na seca por enquanto. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tá aí, Aloares, então é momento de aproveitar o tempo de aquela refrescadinha. Camila já está na pamanharia, enquanto uns comem, outros tomam chuva, né? Na rua, então aproveita para tomar aquele caldo quentinho, né? Ficar curtindo um filminho, um jornal ali embaixo das cobertas em casa também, porque o calor deve voltar pelo menos até domingo. Depois de domingo a gente vê se essa frente fria vai agraciar a gente mais uma vez, Aloares. Obrigado, Patrícia. Obrigado aí, André.